Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Já tem Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois Alô Já tem Ainda que muitos Encontrar estrelas no céu Que não contassem nossa história, é impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mas nada é melhor do que tem o guardado no coração Aquele seu olhar, nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Ainda que eu perdesse a memória Teria o coração ainda Que essa parte da história Seja solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Alô meu parceiro E ainda que eu perdesse a memória